Senhor Presidente do Senado, Renan Calheiros, senhor senador Aécio Neves, meus companheiros de mesa aqui presentes, senhoras, senhores aqui presentes, parlamentares, amigos todos. Não é a primeira vez que eu venho a esse Senado da República para celebrar o fato de que nós conseguimos criar uma moeda estável e a partir daí as perspectivas para o desenvolvimento do Brasil se abriram e se estão consolidando. Mas eu venho com emoção cada vez que tenho o prazer de voltar a assumir essa tribuna, na qual eu me treinei vindo da academia em épocas difíceis, quando nós jurávamos a Constituição, ainda era o regime militar e em seguida dizíamos que faríamos tudo para mudar aquela Constituição e foi aqui que eu aprendi nos embates com pessoas valorosas não me referirei a nomes para não pecar por omissão, mas que aprendi aquilo que me parece essencial, que não se constrói nada no isolamento. A construção de uma nação não é fruto de uma vontade isolada, ela é um trabalho de orivezaria e que requer uma convergência de esforços. E foi isso que nós fizemos quando nos tocou o momento de enfrentar a questão da inflação. Nós não viemos do zero. Os planos anteriores ensinaram. Muitos que trabalharam comigo na equipe econômica haviam trabalhado em planos anteriores, notadamente no plano cruzado. E a história não se faz a partir do zero. Ela vai se construindo, vai se refazendo, vai se remodelando e requer uma certa humildade para entender o que já foi feito, por que que se errou, onde se acertou, como reatar os fios, como continuar e como levar adiante. Devo dizer que, para mim, foi uma surpresa enorme, quando eu era ministro de Relações Exteriores, ter sido indicado pelo presidente Itamar Franco para o Ministério da Fazenda. Foi mais que uma surpresa. Foi quase que um susto. Porque, na verdade, àquela altura, de ser deslocado do Ministério das Relações Exteriores, onde eu tinha alguma familiaridade com os temas, para enfrentar uma situação econômica, que eu era o quarto ministro em sete meses, era mais que uma aventura. Era uma condenação ao fracasso. E o presidente Itamar teve a intuição de que talvez fosse o momento de colocar alguém que, embora não economista, pudesse convencer os outros, primeiro os próprios economistas, depois ao Congresso e depois ao país, de que haveria um caminho. E devo dizer que, se não fosse a permanente atitude do presidente Itamar, de apoio ao que eu estava fazendo, eu não poderia fazer. Na verdade, quando se tem que tomar decisões que afetam o conjunto do país, ou se tem um presidente que dá força, ou é muito difícil caminhar. O presidente Itamar deu força a tudo que eu havia proposto a partir das sugestões da equipe econômica e do diálogo permanente com o Brasil. Eu entendi, desde o primeiro momento, que o desafio era aquele mesmo. Me recordo que eu estava nos Estados Unidos, voltando do Japão, quando fui surpreendido por uma ligação telefônica do presidente Itamar, e que me perguntou se eu aceitaria ser ministro da Fazenda, eu fiz tudo para que ele não mudasse o então ministro, que veio a ser senador mais tarde, Eliseu Rezende, porque eu acreditava que o ministro Eliseu Rezende estava fazendo um esforço para reconstruir as nossas finanças. O presidente Itamar me disse, eu vou conversar com ele, mas eu acho difícil. Eu retruquei, presidente, eu tinha intimidade com o presidente. Eu estou longe, não quero faltar a sua confiança, mas por favor, mantenha o Eliseu. E recebi um recado do presidente Itamar, eu estava jantando na casa do então embaixador Sardenberg, eu respondi, recebi um recado mais tarde, por intermédio da esposa do embaixador Sardenberg, que o presidente da República não precisava mais falar comigo. Eu fui para o hotel feliz, porque, bom, continuo o ministro da Fazenda. Acordei com a voz indignada da minha mulher, que disse que eu havia sido, na verdade, nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Itamar Franco, e que ela não entendia porquê e como é que eu tinha sido louco de aceitar. Eu ainda tentei dizer que não tinha aceitado nada, ela não acreditou, até que mais tarde o secretário-geral do Ministério, que era o embaixador Lampreia, me telefonou e disse ministro, o senhor agora é ministro da Fazenda. Bom, eu assim virei ministro da Fazenda. A primeira coisa que fiz foi, com humildade, chamar aqueles que eu acreditava que poderiam me ajudar. Chamei o Pedro Malan, que então era negociador da nossa dívida e era representante do Brasil, acredito que no Banco Mundial. Em seguida, chamei o Armínio Fraga, que estava por lá, que veio até mim, até a nossa representação na ONU, para conversar com ele. Nenhum dos dois pôde aceitar de vir ao Brasil trabalhar comigo. Malan fez uma concessão. Uma semana por mês, talvez viessem nos ajudar. Voltei no avião com então meu chefe de gabinete, que era o embaixador do Sinésio, que era o chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores, conversando com ele e formulando o discurso que faria, que fiz, cheguei ao Brasil e no mesmo dia recebi o Ministério da Fazenda. Aí tive ousadia. Eu disse, o Brasil tem três problemas principais. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação e nós vamos acabar com a inflação. Meu Deus, como? Como? Se os líderes não têm conhecimento das coisas, não têm a ousadia e também não têm a humildade para saber que sozinhos não resolvem, não avançam. Minha primeira preocupação foi de criar uma equipe, um conjunto de pessoas que pudesse me ajudar, porque eu nunca tive a pretensão de saber tudo, porque eu não sabia. E de fato, reunimos, não preciso mencionar, dois ilustres membros dessa equipe estão aqui presentes, o Edmar Baixo e o Gustavo Franco, foram muitos outros, o André Lara Rezende, o Fritz, o Pedro Malan, muitos outros colaboraram, era muita gente que ajudava e nós levamos quase que num bunker, quase que no isolamento, tentando entender o que fazer, tateando, aproveitando, aproveitando a experiência que muitos já haviam tido de lidar com os problemas inflacionários e, ao mesmo tempo, fazendo uma pregação. Se algum papel eu tive, foi o papel de ser o porta-voz de um clamor que estava no Brasil. O Brasil não aguentava mais a imprevisibilidade gerada pela inflação. Se alguma participação mais ativa eu tive nesse processo, foi primeiro, de manter sempre o presidente Itamar alinhado com aquilo que nós estávamos construindo. Segundo, fazer com que os meus colegas de governo, no Ministério, e aqui haverá alguns que foram colegas meus naquela ocasião, que no Ministério entendessem do que se tratava. Terceiro, de que o Congresso Nacional também tivesse a necessária informação e consciência do desafio que nós estávamos enfrentando. Já foi mencionado aqui que eu vim inúmeras vezes ao Congresso. Eu tinha vantagem de que era senador e que, portanto, enfrentava de peito aberto os meus companheiros do Senado, sem o temor que os ministros que não tinham, ao mesmo tempo, a posição política, eu havia sido líder do PMDB e do PSDB, tinha familiaridade com esse Congresso, eu vinha frequentemente ao Congresso, à Câmara dos Deputados, ao Senado, às comissões, às reuniões, para defender um ponto de vista, para convencer o Congresso Nacional de que havia um caminho. E eu falava quase que diuturnamente na televisão, no rádio, com a imprensa do meu país, para preparar um caminho para que a população também fosse receptiva às transformações que nós iríamos começar a desencadear no país. E tomamos logo de início uma importante decisão. Ao invés de surpreendermos o país com medidas que apareciam no Diário Oficial, informando que a taxa de câmbio mudou, que a poupança foi confiscada, que a taxa de juros também mudou, nós iríamos dizer com antecipação o que iríamos fazer. Decisão difícil, porque não é tecnocrática, é uma decisão de confiança no país, de confiança da população. E eu devo lhes dizer, também com humildade, que nem sempre se pode fazer o que se vê com clareza como o melhor caminho. É preciso que o país esteja preparado para escutar. E nem sempre o país está disposto a escutar. Naquele momento, a situação era de tal desespero que a própria sociedade queria um novo caminho. Ela estava com os ouvidos abertos ao novo caminho. E na implementação desse programa, nós o tempo todo procuramos ampliar os apoios. Eu fiz tudo o que podia, tudo, para convencer o Partido dos Trabalhadores que o meu objetivo era algo positivo para o país e que os trabalhadores e os mais pobres seriam beneficiados. Chamei ao meu apartamento, aqui em Brasília, os líderes do partido. Então, era o Lula e José Dirceu. Tentei convencê-los da possibilidade do Brasil avançar e da necessidade de que aquele programa fosse nacional. A pergunta que me foi feita foi muito simples. E você acha que o PSDB vai ter um candidato competitivo, capaz de ganhar, do nosso candidato, que era o Lula? Eu disse com sinceridade, eu não creio. O PSDB, naquela altura, cogitava até de apoiar o próprio Lula. Eu disse, não creio. Eu não acreditava mesmo. Não era esse o meu objetivo. O objetivo era convencer que era bom para o Brasil e era preciso unir forças. fracassei em convencer a liderança do principal partido de oposição naquele momento. Chamei todos os líderes sindicais, sem exceção, Vicentinho, Medeiros, todos, ao meu gabinete. E explicava. No dado momento, um deles me disse, mas isso quer dizer com a URV? Isso quer dizer que nós vamos ter a correção dos nossos salários no dia a dia? Eu digo, é isso. Mas isso é o que nós sempre quisemos. Pois é, então por que não apoiam? Eles entendiam, e não obstante, iam para a imprensa e diziam o contrário. Esse plano de austeridade, mais uma vez, a classe trabalhadora vai sentir o peso da repressão salarial, mais uma vez, a reconstrução das finanças vai ser feita à custa do povo brasileiro. Era mentira. E sabiam que era mentira. Porque eu expliquei no detalhe. Não é isso. Nós não vamos criar um programa que tenha como consequência jogar o peso do ajuste nos que menos podem, nos mais pobres. É o contrário. Os que não têm conta no banco não têm o reajuste automático dos seus valores, dos seus haveres. E a maioria dos trabalhadores e dos brasileiros não têm conta em banco. Nós vamos resolver essa questão por razões compreensíveis do jogo político, mas indesculpáveis do ponto de vista nacional. Não era possível obter o apoio. Mesmo assim, uma boa parcela da população se convenceu de que era chegado o momento de seguir adiante. Empresários, a própria mídia. E foi fundamental um programa complexo. Aquilo que foi terminado no dia 27 de fevereiro de 94, que foi a URV, era muito difícil de explicar. Unidade de valor. Muito difícil de explicar que era estável essa unidade de valor. E, não obstante, o povo entendeu. E nós tomamos uma outra decisão, na época ousada. Ao invés de decretar, obrigatoriamente, que todos passarem de uma moeda a outra, demos a opção. E sempre respeitamos a institucionalidade, as leis. Na feitura do plano real, foi importantíssimo a decisão que foi tomada de que nada seria feito em detrimento do ordenamento jurídico. É o único plano que não foi embargado. Agora mesmo, o tribunal está para julgar uma decisão sobre planos. E o plano real não está nessa situação, porque não houve um desrespeito ao ordenamento estabelecido. E nós confiamos em que as pessoas saberiam escolher qual era o melhor caminho. E, para nossa surpresa, em dois, três meses, o conjunto da economia nacional já tinha se mudado da moeda, então, vigente, que era o Cruzeiro Novo, para a URV, que no dia 1º de julho se transformara e se transformaria em real, uma moeda nova. E essa moeda nova, exatamente como já fui aqui referido, para evitar a memória inflacionária e para despertar a crença da população, não costou simplesmente cortar zeros. Nós mudamos fisicamente a moeda no conjunto do Brasil, num só dia. Uma operação de guerra. A feitura das novas moedas foi feita aproveitando-se as chapas antigas. Os peixes antigos, e o presidente de Itamar não gostava de peixe, porque acreditava que não dava sorte. E, não obstante, nós não tínhamos outras formas de fazer a nova moeda. E fizemos, sem que a opinião soubesse, preparamos uma enorme quantidade de moedas e de bilhetes para, no mesmo dia, dizer ao Brasil, daqui por diante o Brasil é outro. Isso para quê? Para despertar confiança. O líder que não desperta confiança não é líder. O líder que não aponta o caminho não é líder. O líder que pensa que ele sozinho desperta confiança, sem ter um apoio bastante tecido com outras fontes da sociedade, tampouco é líder. O líder democrático, olha que é líder na ditadura, que imponha. Mas o líder democrático convence, explica, ouve. Tem que ter a humildade de ouvir para, então, poder construir uma relação de confiança. Isso foi o plano real. Foi uma construção política. Foi uma construção que nasce da democracia e que percebeu que o momento era da democracia e que, portanto, não haveria que fazer imposições, senão que haveria que fazer um apelo, um convencimento para que nós pudéssemos avançar. Mas o plano real não nasceu do zero. Foi sendo construído. Foi muito difícil. Nós estávamos em moratória. Foi muito difícil romper com a moratória. Eu era líder do governo, tinha sido designado pelo presidente Itamar Franco e me atido pelo presidente Sarney. Um dia que, pela manhã, o presidente Sarney me pediu que fosse ao Palácio Alvorada, juntamente com o líder do governo na Câmara, e fomos ao Alvorada e o presidente Sarney nos disse que o Brasil iria entrar em moratória. E pediu que nós convocássemos os líderes para comunicar com antecipação, porque naquele mesmo dia haveria moratória. Eu ainda objetei ao presidente Sarney, na época, me recordo, presidente, moratória é algo muito dramático, muito difícil. E aqueles que hoje estão nas ruas pedindo para suspender o pagamento das dívidas não vão aplaudir no dia seguinte o seu gesto corajoso da moratória. Na verdade, o presidente Sarney não tinha alternativa, porque, tecnicamente, nós não tínhamos mais como fazer frente às nossas dívidas, nós estávamos quebrados, não era em moratória. E o Brasil entrou em moratória. Para poder reconstruir a confiança, não só foi feito o que disse aqui a respeito do Real, que todos mencionaram, já me referirei aos discursos que me precederam, mas nós tivemos que reconstruir também a credibilidade junto aos nossos credores. Não foi fácil, não vou entrar em detalhes, mas foi muito difícil. O Fundo Monetário Internacional, isso é pouco sabido, não apoiou o plano real. Uma certa altura, quando o ministro Malan, era então presidente do Banco Central e eu ministro da Fazenda, combinou comigo que ele iria ao Washington para renegociar a possibilidade da moratória e também do plano real, uma certa altura, ele me pediu que fosse aos Estados Unidos, porque não via condições de nós termos a nossa perspectiva aceita pelo Fundo Monetário. O presidente do Fundo Monetário, na época, chamava-se Michel Candessui, que, por coincidência, eu já o conhecia, porque eu sou amigo do ex-primeiro-ministro da França, Rocard, que era muito amigo do Candessui. Chegamos lá, eu cheguei no Fundo Monetário, e o Candessui me convidou para ir a uma sala isolada com ele e me disse o seguinte, Olha, eu tenho simpatia pelo esforço de vocês, mas eu não consigo convencer os nossos técnicos aqui de que o Brasil vai realmente fazer alguma coisa séria, porque a situação brasileira é frágil, o Congresso estava naquele momento com um processo gravíssimo do chamado CPI dos Anões do Orçamento, o presidente da República era o vice-presidente, tinha havido um impeachment, a sua equipe é jovem, é competente, mas não é experiente, eu não consigo convencer, mas eu estou convencido que vocês estão indo para o bom caminho. E me leu uma carta que ele tinha escrito em francês, na véspera, que ele estava num jantar, nós estávamos conversando em francês, isso sempre ajuda, porque os francês gostam, né? Ele disse, eu não vou, eu não posso dar o apoio, eu vou dar a você esta carta onde eu dou o meu aval pessoal, mas não é o aval do fundo. Eu digo, mas nós não podemos fazer nada com o aval pessoal, porque nós precisamos, para terminar a moratória e restabelecer um novo contrato das dívidas, nós precisamos dar garantias, e as garantias requeridas são letras do Tesouro dos Estados Unidos. E sem o aval do fundo, o Tesouro não vai emitir uma série especial das letras para o Brasil contar. Aí ele sorriu e me disse, vocês já têm essas letras, é verdade. O ministro Malan tinha tomado a decisão comigo, e mais ninguém, e que pouco a pouco, Gustavo Franco deve se recordar disso, porque ele operava o Banco Central no assunto internacional, de que pouco a pouco nós iríamos comprando no mercado o título do Tesouro americano, pouco a pouco, para que ninguém desconfiasse, porque senão subiria o preço, mas é claro que o Fundo Monetário descobriu que nós estávamos operando assim. Dica de passagem, que eu tive que ver uma comissão do Senado aqui, e um senador desabusado, que quis me insinuar de que ali teria havido um mal, como se diz hoje, um mal feito naquelas contas. Digo, olha, ainda bem que você não é meu aluno, que eu te daria zero em economia. Como eu era senador também, eu tinha liberdade, e ele era suplente senador, na verdade. Eu tinha liberdade para dizer duramente a ele, não diga bobagem, rapaz, porque o que nós estamos fazendo é uma coisa meritória para o Brasil, e foi feito. E com esse fato, eu ainda tive que aduzir ao Candelci, mas é preciso depositar esses títulos no FED, e o FED não vai aceitar. Ele disse, não, não precisa. Basta depositar no BID, Banco Interamericano, dirigido por Henrique Iglesias, que era amigo do Brasil. E eu fui ao Banco Interamericano, e nós concordamos com isso. E graças a isso, foi possível começar a renegociação das dívidas, e eu creio que em outubro de, ou novembro de 93, o ministro, o Malang, então o presidente do Banco Central e eu, fomos para Toronto, no Canadá, e assinamos uma manhã inteira novos contratos de dívida, porque o Brasil tinha 700 bancos credores. Havia um sindicato que dirigia isso tudo, para nós reconstruirmos a possibilidade dos mercados financeiros se abrirem ao Brasil. Em suma, estou contando esse detalhe, para mostrar que o plano real não foi simplesmente de um momento para o outro mostrar ao país, temos uma mágica, não foi, foi trabalho. Trabalho duro de reconstrução das instituições, da credibilidade do país. Fomos ganhando credibilidade pouco a pouco. E tivemos sempre a consciência de que era um começo, e que levaria muito tempo, e aqui vários do que falaram anteriormente mostraram o tempo que isso tomou. Como refazer a dívida dos Estados? Ninguém pagava ninguém. Como refazer tudo isso aqui internamente? Como desindexar a economia, que foi sendo parcialmente desindexada? Como reconstruir as instituições? Foi um trabalho insano. E foi feito. Foi feito por todos os brasileiros. Porque o país sentiu que dali por diante ou se faria alguma coisa mais consistente, ou nós iríamos perder a nossa chance de potencial histórico que nós temos. Claro que sempre me entusiasmo a falar do passado, mas eu sou mais propenso a falar do futuro. E acho que nós estamos num momento, e me alegrei de vir aqui, ouvir os discursos aqui feitos, e muito especialmente o que disse o senador Hércio Neves, com confiança, que chegou a hora de nós darmos novos passos. Não farei discurso partidário. Não é do meu estilo. Numa casa em que hoje se celebra uma festa nacional. Mas qualquer brasileiro percebe hoje. Quando as ruas reclamam, quando os empresários reclamam, quando os políticos reclamam, quando as donas de casa reclamam, que algo está desengonçado, para usar uma palavra simples. É hora, de novo, de nós termos humildade. Os que hoje mandam, ao invés de se encerrarem nos seus escritórios, e pensarem que tecnocraticamente resolvem as questões, é hora de se abrir o coração. Dizer a verdade ao país. Muita coisa foi feita. Não foi só o plano real, nem foi só o meu governo. Longe disso. Não sou, como eu vou dizer, ingênuo ou maldoso para imaginar que tudo foi feito do passado e nada foi continuado. Muita coisa foi continuada. As bolsas que nós investimos, o presidente Lula expandiu. Mesmo as dúvidas que se tinham sobre, enfim, o superávit primário. Eu fiquei surpreso quando o ministro Palocci anunciou um superávit altíssimo. Eles sempre criticaram o superávit exame, mas ainda bem que perceberam que ou fariam isso ou que tinha acontecido no ano de 2002, que foi o medo injusto de que os mercados somaram, ficaram possuídos pela eventual eleição do PT. Eles perceberam que precisavam dar demonstrações, recriar a confiança. Foi feito. Muita coisa foi feita. O Brasil avançou. O Brasil é hoje melhor do que quando eu deixei. Como quando eu deixei era melhor do que o presidente anterior, como o presidente Sanei deixou também melhor do que o outro, o Brasil vai avançando. E é bom que avance, mas há momentos em que é preciso tomar novos rumos. Nós estamos chegando a um desses momentos. Não é apenas pela questão da dinâmica interna do país. O mundo também, depois da crise do avião em 2007, 2008, quando alguns acreditaram que haveria um declínio do Ocidente, não é o que está acontecendo. O mundo está retomando energias, e energias a partir do desenvolvimento, de novamente a economia americana voltar a crescer, a economia chinesa fazer exatamente o contrário, e tem que fazer, do que nós fizemos no Brasil. Eles têm que aumentar o consumo e refriar a infraestrutura. Nós temos que aumentar a infraestrutura, e não refriar o consumo, mas não expandir por crédito apenas. Eu acho que o mundo percebeu que está no começo de uma nova fase. E nós ainda estamos com os olhos no passado. Nós ainda estamos apostando em que as coisas irão mal no mundo. E quem sabe nós possamos sozinhos, sul-sul, juntamente com outros emergentes, levar o mundo adiante. Vamos fazer parte desse novo mundo? Sim. Temos todas as condições para avançar mais nele, mas temos que abrir nossos olhos. A economia contemporânea é a economia do conhecimento. Ela requer inovação, requer fluxos de inovação. Aqui foi dito, e é verdade, que a taxa, eu creio que foi o senador Aécio que mencionou o dado, a taxa de crescimento da produtividade é quase nula no Brasil. Isso é fundamental. Crescimento e produtividade. Não basta, tem que redistribuir ao mesmo tempo. Mas é produtividade. E nós descuidamos disso. Nós estamos sentindo, nós brasileiros, estamos sentindo, está pulsando, que chegou o momento de uma nova palavra, mais moça, mais forte, abrir horizontes novos para o Brasil. Não é abrir horizontes novos, cuspindo no presente e no passado, mas é abrir horizontes novos, dando um passo adiante e mostrando ao país quais são os problemas. Eu vou dizer, o que talvez seja imprudente, mas enfim, eu fui senador por muitos anos. nós temos vários problemas. Muita gente me criticou pela falta da reforma política no meu tempo. Tentamos reformas parciais. Muito bem. Agora, não dá mais. Não dá mais. É clamoroso que nós não podemos conviver com o sistema político eleitoral que gera fragmentação partidária. com 30 partidos e 39 ministérios, é a receita para a paralisação da administração. Não dá mais. E esse não dá mais não deve ser visto como a imposição da vontade de uma facção sobre os outros. Tem que ser visto como a necessidade de um entendimento nacional que tem que enfrentar essa questão com clareza, com firmeza. Não dá mais. Também está visto que a paralisação das reformas, que houve uma paralisação das reformas, cobra seu preço nesse momento. Cobra seu preço pela ineficiência não só da máquina pública. A ministra Lacey Hoffmann deu uma entrevista ao deixar o ministério onde dizia singelamente a máquina não responde. Não responde por quê? Porque os incentivos estão errados e porque houve uma infiltração partidária na máquina pública. isso não pode continuar. Isso tem consequências negativas para o desenvolvimento do país. Também é visível que levamos muito tempo para descobrir que o Estado sozinho não dá conta de aeroporto, estrada, energia, não dá conta. E não levamos tanto tempo assim para tirar a energia das agências reguladoras. Foi rápido. as agências reguladoras hoje já não têm a força que deveriam ter. Estão infiltradas por interesses de todo tipo. E está visível que nós precisamos fazer leilões, sim, mas temos que ter uma vigilância do setor público através das agências. E esses leilões foram paralisados vários anos. Agora se comemora outra vez, meu Deus, é concessão. E o que eu fiz com a telefonia? Não foi concessão? É a mesma coisa. Por que ter medo de dizer as coisas? Por que ter medo? Por que não dizer claramente ao país? Não precisa nem dizer perdemos tempo, erramos. Simplesmente dizer a verdade, olha, tem que fazer. Nós custamos um pouco, estamos atrasados, estamos atrasados. E perdemos o momento da bonança. Perdemos o momento da fartura de capitais. Perdemos o momento em que os olhos estavam voltados para o Brasil. Não quer dizer que amanhã não possamos recuperar. Eu sou muito confiante no Brasil. Não sou derrotista, não sou pessimista. Não. Eu falava muito da fracassomania. Agora o presidente Dilma fala dos pessimistas. Eu não sou desse lado. Eu sou do lado do otimismo, mas otimismo com o realismo, dizendo a verdade ao país. Está na hora de dizer de novo ao país, olha, não só vamos ter que fazer uma reforma política, vamos ter que fazer de novo um impulso grande na infraestrutura com regulação, governamental, mas com capitais privados. Vamos ter sim que enfrentar a questão que todos falamos, é difícil de enfrentar, que é da educação, que é fundamental e que requer uma inovação muito maior do que nós já estamos imaginando, porque o que ensinar é muito, não é só, nós não sabemos mais o que ensinar, mudou tudo. O que é que se ensina? Quanto tempo se leva para a formação? Qual é a metodologia? Precisa de uma, precisa sacudir o país nessa matéria e eu não tenho fórmula, estou apenas dizendo que é preciso abrir o jogo. É preciso voltar a entender, por sorte, há sinais positivos de que a lei é igual para todos. Todos somos iguais, pelo menos perante a lei. Pelo menos perante a lei. Chegou a hora de reconhecer que a situação de insegurança das nossas cidades atinge a todos. Os ricos que se protegem com escolta e os pobres que não têm escolta para se proteger. E tem medo, tem medo das ruas. E um país cujas ruas não são o abrigo do povo, mas é o pavor do povo, não pode ser um país que seja feliz. Nós precisamos enfrentar com seriedade a questão da segurança. Não vou continuar desfilando os problemas. Há muitos problemas, mas há muita possibilidade de avançar. Fiquei realmente feliz de ouvir os discursos que me antecederam. Não só porque louvaram, enfim, não que eu fiz o que o Brasil fez, que foi ter uma moeda estável e ter dado passos importantes, mas também porque abre perspectivas. E é preciso ter coragem de dizer as coisas. Sem agressividade, mas com clareza. Já está passando da hora. Há momentos em que é preciso renovar. Sempre. A democracia requer sempre renovação. Às vezes é duro, porque a renovação vai contra nós próprios, que estamos no poder em alguns lugares há muito tempo. É preciso que haja quem haja o outro lado. É preciso que o outro lado se constitua. E depois até pode voltar, mas é preciso que haja esse jogo, porque senão está tudo tão encastelhado ali e não muda. Há tantos interesses, há tantos comprometimentos que não se avança. Está na hora. O Brasil está precisando de ar novo, sangue novo. E direi até mesmo, a minha geração já passou, outro dia conversando com amigos meus, são todos octogenários. Eu digo, nós já morremos, gente. Nós somos testemunhas, mas nós já, mas é verdade, não morremos no sentido que estamos aí, pelo menos, percebendo as coisas. Mas não dá mais. Tem que passar para outra geração. O Brasil tem muita gente jovem. Nós temos que confiar mais nos jovens, abrir caminhos para os jovens e fazer com que esse entusiasmo avance mais. Entusiasmo, etimologicamente, é Deus na alma, no corpo. Precisa de entusiasmo, precisa ter aquele brilho, aquela eletricidade no ar, que as pessoas dizem, ah, eu acredito em você. Vamos em frente. Está na hora. Está na hora, senadores. Está na hora de mostrar ao Brasil, há caminhos. Venham comigo que nós vamos continuar sendo um grande país. Somos um grande país. A estabilidade foi apenas o começo. Está no momento de um novo salto. Muito obrigado. 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 Obrigado.